Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal E-TEC, seu canal de tecnologia, eu sou Robson Costa. A GOG.com liberou mais um game, de forma gratuita por tempo limitado. O resgate do jogo é gratuito e permanente, mas tem que correr, pois é por tempo limitado. Todos podem resgatar o jogo Kingsbound The Legend, desenvolvido pelo estúdio Fulgum Publish. Lançado em 2008, é um RPG de estratégia em turnos para PC. Lembrando, esta oferta é válida até o dia 4 de setembro, às 10 horas de Brasília. Aproveitem. Como resgatar? Para realizar o resgate é bem simples. Basta acessar a página inicial da GOG, logar em sua conta e procurar pelo banner da promoção. No banner, basta clicar no botão adicionar a sua biblioteca e pronto. Kingsbound The Legend é um jogo de aventura com batalhas táticas por turnos e elementos de RPG. Em um mundo de fantasia, cavaleiros destemidos, magos, malignos, reis sábios e belas princesas, o jogador controla um herói. Liberar seu personagem pelo mundo no jogo, explorar, comandar exércitos em batalhas e realizar várias missões pode significar grandes recompensas ou grandes derrotas. Mais informações no link da descrição na pareidagogo.com Obrigado por assistir até aqui, deixa aquele like para fortalecer o canal, inscreva-se, ative o sininho, comente e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe a todos, valeu e fui!